Olá pessoal, nós estamos aqui em Miami na Compu Brás. Esse daqui é o dono, é o Domingos. Tudo bem, Domingos? Tudo bem, galera. Como é que vai? Tranquilo. Tudo bem, bem? Trabalhando bastante. E tem no Paraguai também a Compu Brás? Ótimo, foi uma surpresa. Já estamos vendendo praticamente igual aqui. É mesmo? É, ótimo. Então é Paraguai e Miami, é isso? Futuramente Orlando. É mesmo? Projeto já pronto em março. Como diz a Julia Roberts, uau! Em Miami nós estamos no Ultramonte Mall, loja 49, 50, 51, 52, 53. Todas as lojas, quase tudo do Ultramonte Mall é com ele. E temos uma outra loja ali que agora estamos em Games e Celular Fone, também a Compu Brás. Pessoal do Rio de Janeiro que quer comprar Celular Fone, compra aqui. Celular Fone também temos aí. Paraguai? Paraguai fica no edifício Cosmopolitan, na Calepaiperez. Que cidade que é? Cidade da Leste. Cidade da Leste, a fronteira. É, o telefone lá é 61428. 61428 do meu Paraguai. Fala com o Saulo ou com o Marcos. Tá bom, tá tudo escrito aí no vídeo pra vocês. E o telefone daqui de Miami, qual é? É 358-8831. Isso é um ramal, é um 12 telefones pendurado ali. Ligue, fale com o Domingos ou com a filha dele ou com qualquer pessoa aqui em Miami ou no Paraguai. Você vai ser muito bem atendido e vai comprar uma excelente mercadoria. Um excelente preço.